Hoje nós vamos fazer uma coisa especial aqui, uma carne que é um desafio. Eu ganhei de presente de um amigo essa peça de alcatra, que vem a ser do gado crioulo lagiano. Não é uma coisa que se encontra em supermercado para comprar. Uma peça super generosa aí, ó. Então vai ser um desafio trabalhar essa peça aqui hoje. O que ela vai ter diferente? O braseiro vai ser muito intenso para a gente conseguir dar conta de fazer essa aposta bonita aí. Aqui como nós temos uma aposta de carne maior, então nós vamos fazer uma cama de sal mais reforçadinha, né? Vamos botar a peça aqui e também ela vai ficar um pouco mais do que o tempo habitual. A gente deixa aí uns 20 minutos e nesse caso aqui ela vai ficar um pouco mais de 30. Para dar tempo desse sal atingir as partes mais internas aí, que é uma aposta bem grossa, deve ter mais de 3 centímetros. Então vamos deixar ela aqui descansando, enquanto a gente vai preparar o braseiro reforçado. Aqui na parte do braseiro que muda, em vez do quilo, quilo de centro tradicional que eu uso para fazer o braseiro, né? Aqui são 2 quilos hoje. E a aposta de carne também, para curiosidade, tem exatamente 2 quilos. Aqui nós vamos com o braseiro no ponto e nós vamos dar início ao assado, ó, aquele chadinho tradicional. E essa carne nós vamos ter um cuidado diferente, né? Porque ela não tem tempo aqui. Agora que a carne está dando ponto, nós vamos aproveitar e começar também a se preocupar com a sobremesa, né? Então vamos dar início à sobremesa aqui. Então nossa carne aqui deu ponto, vamos tirar e vamos para aquela experiência maravilhosa. Vamos ver o que ficou isso aqui? Oh, minha gente, isso é uma humilhação. Será que alguém vai querer participar disso? Bom apetite, tchau.